E em Teixeira de Freitas, o homem foi assassinado com vários tiros, também ontem à tarde. Os detalhes na reportagem de Enriqueta Fernandes e Valker Figueiredo. O nome da vítima é Ronaldo André. De acordo com a família, ele era usuário de drogas. Ele era um bom filho? Para mim era. Qual o sentimento? O sentimento é de revolta. Um país desse que os traficantes estão dando sopa aí na rua e ninguém tomou uma providência. A verdade é essa. Ele era usuário de drogas. Ele ia hoje para a França, para cada irmã. Ao todo, foram nove disparos. Segundo informações de algumas pessoas que estavam aqui no local, a vítima teria chegado aqui no local, a bordo da moto dele, né? E teria provavelmente duas pessoas que estariam em uma outra moto, motocicleta, se dirigiram a ele e começaram a efetuar disparos. Foi constatado ali nove disparos de arma de fogo, sendo que três atingiu o capacete e seis atingiu a vítima. A gente coletou também alguns projetos, são de calibre 38, né? Revólver. Provavelmente duas armas aí, né? Então, dois atiradores. O celular dele também foi coletado. Segundo informações, ele teria recebido uma ligação em casa e teria se dirigido a esse local aqui. A gente vai estar averiguando para ver esse número, para ver se consegue levantar. E aí o delegado agora que vai instaurar o inquérito para poder estar apurando. Crime pode ter sido uma prestação de contas pelo tráfico de drogas. A milhares de pessoas que estavam próximas dão conta de que esse indivíduo tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Nós vamos aprofundar as investigações, colher todas as informações e iniciar os trabalhos de investigação policial. Está aí mais uma triste notícia, né? Notícia que a gente não gosta de dar, mas é preciso aí por conta dessa violência desenfreada aqui em Teixeira de Freitas e mostramos para que soluções aí sejam apontadas. Obrigado. Obrigado.